Alexandre XRE300 Mais um vídeo de rotina E aí, você também acha parecido com um solvetão? O tio meu veio de São Paulo e passou por aqui, olha o solvetão Até então eu não tinha atentado para isso, né? Ainda que parece mesmo, a Arena de Pernambuco Essas arenas aí quebraram o Brasil, né? Gastam dinheiro... Dinheiro grande aí nessas arenas e a maioria tá aí parada Tem jogo, mas é esporádico, né? Tem um jogo hoje, outro daqui a três meses Ou seja, ela não se sustenta Ela não se paga Aqui em Pernambuco, para minimizar isso O governo usa ela como se fosse um parque, né? Como se fosse uma praça Aí tem eventos aí para a família curtir a tarde de domingo Ele tá bem no meio, ele não sabe se vai pra lá Mas o que é que ele faz? Ele... Ele dá passagem e acelera Aqui nem precisa fazer curva Só seguir em linha reta Vamos ver aqui essa máquina Cinquentinha modificada, né? Pelo som do motor, você já vê que não é cinquentinha Ah, deve estar aí com o motor de POP100 Agora você percebe que a suspensão dela é dura, né? Não deu Não deu Fica para a próxima Obrigado por acompanhar o vídeo Valeu, fui!